Música O meu primeiro emprego foi aqui em Araraquara, aos 25 anos. A primeira empresa que eu trabalhei foi no Patrezão. Tudo através da Defensoria dos Deficientes. Graças a esse cadastro único que eu consegui ter empregada hoje. Se não fosse isso, eu não conseguiria. Porque é muito difícil, assim, para a deficiência arrumar serviço. Porque muitas vezes a empresa quer contratar, mas ela não está adequada ao deficiente. Aqui no Sempre Vale, eu estou há quatro meses. Agora eu pretendo ficar aqui um bom tempo. Estou gostando, é uma empresa gostosa de trabalhar. Nós estamos aqui na Onda de Saúde do Santana, com assessora especial de políticas públicas para os deficientes, a Marcinha Lucas. E nós estamos aqui com incumbência de dar divulgação do trabalho que está sendo feito de cadastramento dos deficientes. Vou perguntar para a Marcia, então, como é que tem sido esse trabalho? Qual é a dificuldade de fazer? O que o seu elemento mais básico está sendo solicitado? Então, o cadastro, a pessoa com deficiência, ela pode se dirigir ao posto de saúde mais próximo ou está comparecendo na prefeitura, nos guichês 19 e 20, que é onde estamos agora com a assessoria para atendimento. Ela tem que estar levando o RG, CPF, comprovante de endereço, de preferência a conta de luz, o laudo médico com a descrição da deficiência e o CID, e o cartão SUS também. Se ela for apta para trabalhar, então ela tem que levar também a carteira de trabalho. Não é necessário levar currículo, porque nós fazemos lá, para dar encaminhamento para as empresas. Agora eu pergunto, qual é a importância desse cadastramento? O que vocês estão fazendo com esse cadastramento? Então, através do cadastramento, desse cadastro, nós conseguimos direcionar ações. Que é o banco de currículos, para as pessoas que têm a deficiência e são aptas para trabalhar. Atualmente, a gente está com 62 pessoas inseridas no mercado de trabalho, em várias empresas aqui da cidade. E a outra também, pensando no banco de currículos, são cursos de qualificação, que a gente busca parceria com as empresas para qualificá-los. Por enquanto, estamos com 75 pessoas fazendo cursos com parcerias com empresas. Marcia, esse cadastro é inédito ou já tem outras cidades fazendo? Como é que tem sido feito esse trabalho? De onde veio essa ideia e esse trabalho? Essa ideia eu tive já há alguns anos, mas foi graças ao apoio do prefeito Marcelo Barbieri, de acreditar que eu poderia estar contribuindo com as pessoas que têm deficiência aqui da cidade. A Mônica do CPD também me ajudou demais, o Acácio do CPD. Então, a gente criou o cadastro. É a primeira cidade do país a ter... É inédito. É inédito. A gente lançou em 18 de março do ano passado. Hoje, temos 35 cidades esparramadas pelo Estado também fazendo. E através desse cadastro, a gente vai poder direcionar melhor os projetos, os atendimentos, e desenvolver outras políticas de apoio, inclusive a família deles. Então, nós temos cerca de 2.300 pessoas já cadastradas. Mas é muito pouco. Nós sabemos que a Araraquara tem muito mais. Então, o objetivo é chamar a atenção de você, que tem um conhecido, um parente, um amigo, enfim, alguém que sofre de alguma deficiência, que procure os postos de saúde. Eu estou com a Márcia Poleto, que é a enfermeira-chefe da unidade de saúde aqui do Santana. Márcia, eu perguntei para você como é que tem sido esse atendimento, qual é o trabalho, o detalhamento desse trabalho que vocês fazem aqui? Bom, a gente principalmente faz o atendimento tanto domiciliar quanto aqui na unidade. Então, para essas pessoas que portam deficiência, tanto é feito atendimento aqui quanto no domicílio. E quando é feito o cadastramento, a maioria é feita em domicílio, porque tem muitas especificidades ali no roteiro que a gente precisa seguir. Então, a maioria das informações, às vezes, nem é a pessoa que sabe dar, mas é a pessoa responsável por ele. Então, conseguimos já cadastrar 35 pessoas que são constantemente assistidas por nós, pela toda a equipe. Hoje, nós temos 29 funcionários PCD. Além de cumprir a cota que a gente estava regularizando devido à mudança da empresa, porque até então a gente tinha um número bem menor do que o que a gente tem hoje. Foi por causa do cadastro, porque quando surge a vaga, eu já passo um e-mail para a assessora solicitando mais currículos para a gente estar preenchendo as vagas. Eu sofri um acidente, numa calçada alta, eu quebrei o fêmur. E eu tive a perda da cabeça do fêmur, então eu tive que pôr prótese total de quadril. O meu irmão conheceu a Márcia e procurei ela na assessoria. Ela fez o meu currículo, aí indicou para a loja, a loja que sempre vale, me chamou, deu oportunidade. Eu estou trabalhando. É muito gratificante, muito bom. A gente sente outra pessoa, a gente dorme mais tranquilo, sabe que amanhã ou depois a gente vai poder assumir um compromisso, que a gente tem uma renda para poder, por sua, uma causa dos custos, de tudo isso.